Olá meus amigos, olá meus irmãos, voltamos com mais mensagens para edificar a sua vida e eu vou compartilhar hoje com vocês, neste vídeo, para que possamos estar vivendo o nosso dia a dia nas pequenas coisas, na simplicidade das coisas, vivermos com Deus, estarmos com Deus e eu vou compartilhar com vocês aqui vivendo uma vida diária com Deus, como eu disse, nas pequenas coisas nós temos que mostrar realmente quem habita dentro de nós, se nós fazemos a nossa vontade, é a vontade de Deus muitas vezes nós fazemos a nossa vontade, muitas vezes eu me peguei fazendo a minha vontade só que eu não quero que seja assim, eu estou procurando fazer aquilo que a palavra de Deus diz aquilo que eu já estou aprendendo, aquilo que eu já sei então aqui é um testemunho bem, é um testemunho simples, só que é o nosso dia a dia o dia que eu marquei aqui, quando eu fui no médico antes disso, sempre começando o dia, falando com Deus sobre tudo então fale com Deus, apresente o seu dia para Deus, fale com Ele sobre tudo falando para Deus o que eu ia fazer e que precisava da sua ajuda em tudo no ônibus, uma senhora sentou-se ao meu lado, reclamando do motorista que não tinha parado para ela pois estava um pouco distante do ponto de ônibus o que fez ela tomar um outro em que eu estava e ela sentando ao meu lado, ela começou a reclamar então ela começou a reclamar que ela estava chegando no ponto de ônibus, ela estava atrasada e nisso passou, o ônibus chegou e o pessoal entrou e ela correu até para tentar conseguir entrar no ônibus, só que não conseguiu e nisso o ônibus foi embora, o motorista foi embora e ela ficou chateada com isso, porque ela disse que ela que ele viu ela, ele viu ela, só que ele não deu a mínima olha aqui ela começou a reclamar e eu disse é? Nossa! pensei meu Deus, o que eu vou dizer para ela? mal do motorista? não posso nem conheço o motorista mesmo que conhecesse, não podia falar mal pensei e disse talvez ele não te viu ela disse me viu sim só fiquei prestando atenção nela e ela parou de falar e ela parou de falar só que depois ela continuou reclamando de novo sobre o motorista e eu fiquei pensando e agora, o que eu vou fazer? eu não posso me igualar a ela no caso, ela está reclamando eu vou também começar a falar do mal do motorista então, são atitudes simples do nosso dia a dia que nós devemos examinar nós mesmos se nós praticamos aquilo que aprendemos na palavra de Deus eu pensei bem aí eu pensei, vou mudar de assunto falei sobre a chuva que foi boa na noite passada e veio bem na hora que veio bem na hora a chuva falei da chuva que a chuva veio, refrescou estava muito calor e aquela chuva ótima que Deus mandou falei para ela você viu a chuva que chuva maravilhosa e ela falou assim e ela se alegrou e falou ah, é verdade foi bom sim aquela chuva eu estava com bastante roupa no varal só que deu tempo de eu pegar aquelas roupas do varal então nós começamos a falar sobre a chuva sobre assuntos bons sobre assunto que vai que levanta a sua autoestima que faz você se sentir bem que faz você esquecer daquela daquele aquele mau entendimento que aconteceu então eu comecei a mudar de assunto com ela comecei a falar sobre a chuva comecei a a conversar com com ela sobre outros assuntos então mudou o aspecto do rosto dela ela ficou totalmente diferente então o que nós devemos fazer nas pequenas coisas nós devemos o que? mudar aquela nós temos a capacidade de mudar aquele assunto se a pessoa vem até você reclamando trazendo um assunto negativo você pode ir até ela você pode começar continuar conversando com ela um assunto positivo para que não venha se estender aquela palavra negativa então nessas pequenas coisas nós devemos fazer a diferença e aqui ó eu continuo falando aqui ó é eu fiz no caso eu estava indo para o médico ela disse que foi para o ponto e quase perdeu o ônibus que estava parado lá ela disse ela falou que o ônibus estava parado ela quase perdeu o ônibus né por causa disso então ela ficou super chateada com o motorista eu disse para ela mas talvez ele não te viu ela disse não ele viu sim então no caso assim ela estava imaginando coisas talvez ele viu talvez ele não viu então não vamos o que achar que aquilo que muitas vezes nós vemos não é a nossa mente engana nos engana a nossa visão engana ela disse que ele viu ela mas talvez ele não viu ela entendeu então muitas vezes a gente vê aquilo não mas ele me viu então não vamos ficar o que deixar aquela palavra para aquele assunto negativo se estender nós podemos mudar um assunto você pode mudar um assunto de um assunto negativo para um assunto positivo no nome de Jesus então eu compartilho com vocês momentos simples coisas simples que a gente vive no nosso dia a dia no nome de Jesus então continuando aqui no livro de provérbios capítulo 26 é o versículo 20 sem lenha o fogo se apagará e não havendo maldizente cessará a contenda então sem lenha o fogo vai se apagar então se não tiver se tiver um assunto negativo e você vir com um assunto positivo aquele assunto negativo ele vai se apagar ele vai acabar então nós temos essa capacidade de mudar um assunto um assunto que está que traz tristeza nós podemos mudar aquele assunto para um assunto de alegria nós temos essa capacidade então teve um outro um outro caso também que eu nós estávamos numa loja enquanto meu marido foi provar a roupa eu fiquei sentada ali aguardando também e vendo algumas outras roupas depois me sentei ali com o meu filho e eu eu passou a a moça que faz a limpeza ali da loja e ela toda contente e eu comecei a observar e eu e ela limpando assim limpando assim o chão e ela tirando limpando assim e eu falei nossa e ela falou olha só quantos cabelos tem no chão eu até brinquei com ela eu falei assim nossa ela falou que tinha bastante cabelo menina mas tem tanto cabelo aqui você precisa de ver e eu brincando com ela eu falei tem tanto cabelo que dá para fazer uma peruca não é mesmo e ela caiu na risada eu falei é verdade dá para fazer uma peruca até mais então nós começamos conversar ali dela começou a falar que era o primeiro emprego dela que ela estava super contente com isso só que ela falou que demorava para sair ali do trabalho ela falou demora bastante para sair do trabalho e ainda bem que eu não tenho filho mas é muito cansativo sabe ela falou que ela ela limpa ali só que não era muito tempo que ela ficava ali parece que era das 6 horas às 10, às 11 horas da noite às 18 horas até às 22 parece que era uma coisa assim que ela ficava ali na loja ela falou é bem puxado aqui ela falou é bem puxado é trabalhoso aqui mas não é tanto é porque eu tenho que ficar limpando aqui ou seja fazendo uma coisa fazendo outra e ela começou até mesmo reclamar até mesmo cansativo porque você olha na hora não passou a hora ainda é meio cansativo ela falou ela falou para mim eu falei para ela então eu comecei a observar que ela queria um emprego ela queria aquele emprego só que quando ela recebeu o emprego ela começou a olhar para a dificuldade do emprego isso faz com que você venha a desanimar naquele seu emprego ou qualquer outra coisa que você possa estar fazendo então eu pensei assim eu observei o que ela estava falando aí eu comecei eu falei para ela assim eu falei assim mas assim graças a Deus que você conseguiu um emprego não é mesmo porque tem muitas pessoas que estão procurando emprego tentando entrar conseguir uma porta aberta desse trabalho e não consegue você conseguiu e ela parou assim e começou a pensar nossa é verdade sabe que isso que você está falando é uma verdade eu não tinha parado para perceber então eu não estou observando que eu tenho um emprego que eu consegui um emprego é o meu primeiro emprego então eu não percebi isso então nós temos a capacidade de um simples assunto mudar um simples assunto assim digo assim às vezes a pessoa ela tem aquele emprego ela está bem só que ela começa a olhar para a dificuldade o que faz com que ela não venha valorizar aquilo que ela já tem que Deus já deu que Deus já abençoou então nós temos a capacidade de um assunto um assunto até mesmo simples que a pessoa vem mostrando de uma forma negativa aquele assunto nós temos a capacidade de mostrar para ela um outro lado de lembrar a ela e ela lembrou falou realmente Deus me abençoou esse emprego porque eu estava pedindo esse emprego Deus me abençoou e olha eu não estou valorizando e eu falei então porque tem muitas pessoas que estão tentando emprego há anos tentando conseguir uma porta de emprego não consegue você conseguiu e graças a Deus por isso ela falou realmente eu não estou valorizando o que Deus me deu mas é verdade então ela falou assim e o bom que segunda-feira era no sábado segunda-feira vão levar a minha carteira e vai registrar eu falei olha que benção olha que maravilha tá vendo como Deus é bom então já vai registrar a dona ela gostou do seu trabalho a moça ali que estava representando ela gostou do trabalho dela então muitas vezes nós não reconhecemos aquilo que temos de Deus e muitas vezes por exemplo você chega perto de uma pessoa a pessoa começa a falar alguma coisa e você entra naquela mesma linguagem de reclamar de murmurar é assim mesmo é a vida é assim é mas nós temos a capacidade de mudar de mudar um assunto que muitas vezes é um assunto bom de se falar é um assunto simples e você pode mostrar ali de uma forma que Deus ele está ali que Deus ele abençoou que Deus ele pode transformar e no caso ali ela viu que ela foi aberto os olhos dela que Deus deu emprego para ela que ela queria e ela estava reclamando do emprego então ela viu ali que Deus estava abençoando ela não estava valorizando a benção que Deus tinha dado para ela e no caso ali do ônibus a mulher do ônibus nós mudamos o assunto de um assunto negativo de um assunto que ela estava revoltada com o motorista ainda ela falou quando eu voltar eu ver aquele motorista eu vou falar um monte de coisas para ele então naquela mesma hora nós começamos a conversar outras coisas que fez com que ela esquecesse daquele momento ruim começamos a falar de coisas boas e fez com que ela o que muitas vezes refletisse naquele momento e passou aquela raiva passou aquele nervosismo até mesmo de pensar não compensa falar vou xingar o motorista ou seja mudou o assunto ela ficou até mudou o semblante dela ela ficou em paz começou a se alegrar então nós temos a capacidade de mudar um assunto de um assunto negativo para um assunto positivo então essa mensagem que eu deixo para edificar a sua vida vamos examinar nosso dia a dia as pequenas coisas as simples coisas como tem sido a nossa atitude vamos fazer a diferença então aqui mais uma vez provérbios 26 capítulo 20 é provérbios 26 versículo 20 sem lei o fogo se apagará e não havendo maldizente cessará a contenda então vamos cessar aquele aquele assunto negativo vamos cessar vamos mudar a nossa atitude vamos semear coisas boas dentro do nosso coração e para outras vidas também vamos fazer a diferença no nome de Jesus essa é a mensagem que eu deixo para edificar a sua vida edificar a sua fé Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos